...seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte, pá, 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 pá. Só apertar. Não querem me aceitar aqui. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a subscrição dos deputados. A reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres e sua proposição sujeita à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição nº 46 de 2019, que altera os artigos 62 e 90 da Constituição do Estado, para modificar as disposições relativas à concessão de título de cidadão honorário do Estado. Indago ao relator, nobre deputado Sábio Sousa Cruz, se está em condições para emitir seu parecer. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra, o nobre deputado. Sr. Presidente, a proposta de emenda à Constituição de 46 de 2019 foi subscrita por um terço dos membros da Assembleia, tendo como primeiro signatário o deputado Noraldino Júnior. A proposta altera os artigos 62 e 90 da Constituição do Estado, para modificar as disposições relativas à concessão do título de cidadão honorário do Estado. Foi publicada regularmente no Diário Legislativo, e 9 de novembro, a proposição foi distribuída a essa comissão para receber o parecer. A proposição em exame modifica a Constituição mineira nos que diz respeito à atribuição do governador do Estado de conceder o título de cidadão honorário. Concessão das demais condecorações e distinções honoríferas permaneceria sobre o chefe do Poder Executivo. Os autores argumentam que, como o Parlamento é um ambiente plural, a escolha dos agraciados pelo referido título torna-se, assim, mais democrática. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, apreciou a matéria, concluiu com sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade. A Comissão de Constituição e Justiça asseverou que, sob o prisma jurídico-constitucional, o Estado estabilitar a legislar sobre a matéria com base no disposto do artigo 25 da Constituição Federal, que, além disso, em âmbito municipal, existem várias leis orgânicas que prevêem a competência privativa das câmaras municipais para a concessão do título de cidadão honorário. Considerando que a alteração proposta apenas atribui à Assembleia Legislativa a concessão do título de cidadão honorário do Estado à assemelhança das diversas câmaras municipais, mantendo a cargo do chefe do Poder Executivo a concessão das demais honrarias e condecorações, entendemos por adequada a medida. Com a mudança à concessão do título, deixa de se ficar a critério de um cargo majoritário para ser apreciado e deliberada por um corpo plural que representa o amplo espectro de valores e posições políticas presentes na sociedade, tornando, assim, mais democrático o processo de escolha da pessoa graciada com honraria. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição, nº 46, 2019. É esse o relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Incerra a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer, nobre deputado Sábio Sousa Cruz. Quero agradecer a deputada Sheila, deputado Sábio Sousa Cruz, toda a equipe, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos, a todas.